Olá, tudo bem? Aqui é Marcos Suárez. Seja bem-vindo ao canal DreamHocker. Hoje eu trouxe para você uma novidade, um instrumento que você já viu, mas acredito que no Brasil principalmente, e até mesmo aqui na Europa. Ele é bem novidade, você não viu ele nesse formato, com esse material de construção. Tá legal? Então, vamos lá. A minha caixa chegou, eu vou montar aqui e aí depois nós conversamos. Valeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Então, essa é a minha novidade. É um cajum. Ele tem um teirinho de cartum, de papelão, como nós conhecemos no Brasil. E, vamos dar o som agora. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, deixe o seu like, se inscreva no canal. E se você já é inscrito no canal, não esqueça de ativar o sininho, porque o YouTube, depois de um certo tempo, ele cancela os avisos. Então, clique no sininho para que você receba avisos de novo vídeo. Valeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri